Fala, meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje eu trouxe o passo a passo pra você investir com cem reais. É isso mesmo que você escutou, cem reais, meu amor. Vamos devagar e eu quero te provar que sim, você vai ter que seguir quatro passos, hoje eu trouxe os quatro, pra você começar a investir com cem reais. Antes de mais nada, seguinte, vamos pedir o like, certo, Renanzinho? Com mais, vem aqui, se inscreve, a gente praticamente obriga as pessoas, né? Dá o like, se inscreva, ativa o sininho e chega junto, que esse canal é seu. Vamos lá, pessoal, essas dicas são fundamentais, são passos fundamentais pra você investir. Já vamos primeiro, que é definir seus objetivos, e por que eu tô falando isso? Dependendo do objetivo, você tem um tipo de investimento. Como assim, Carol? Se você fala pra mim, Carol, eu quero ter uma reserva de emergência pra me proteger. Então, dito isso, é um objetivo. Você já definiu, quero ter reserva de emergência. Qual é o investimento? Aqui a gente vai pegar um investimento com clareza, né? Definimos com clareza, onde tem que estar a renda fixa? Ou o Tesouro Selic, ou o CDB de liquidez diária. Nós já sabemos, Carol, eu quero que meu filho viaje daqui cinco anos pra fora, pra fazer um intercâmbio. Opa, então aí, a gente pode, a gente definiu um objetivo, a gente pode ver outro tipo de investimento. De repente, ah, Carol, eu vou ficar com o meu dinheiro ali aplicado, quatro anos pra render mais, porque eu só vou usar daqui quatro anos, tem que saber, tá legal? Não é, ah, Carol, eu acho que eu vou mexer daqui quatro anos. Não, eu tenho certeza, porque a gente tá definindo um outro tipo de investimento. Carol, eu vou viajar com a minha esposa o ano que vem, com o meu filho pra Disney, daqui um ano. Então, nós temos outro tipo de investimento. Então, por isso que é legal você ter um papel, enfim, um caderno, um computador e definir teus objetivos. Ah, meus objetivos, posso ter mais de um? Posso, Carol, eu quero ter uma reserva e eu quero viajar pra daqui dois anos. Você tem investimentos diversificados, mas tem que traçar isso muito bem, tá legal, pessoal? Então, defina os seus objetivos com clareza. Tem gente que erra aqui, não é você que vai errar porque eu não vou deixar. Então, a gente tem os investimentos de curto prazo, que a gente fala que são aqueles até cinco anos, tá legal? De três ali a cinco anos. Nós temos o de médio prazo, que é de cinco a oito anos. E nós temos o de longo prazo, que aí é que a gente investe como aposentadoria, por exemplo, só pra daqui dez anos, tá gente? São investimentos que a gente tem um longo prazo, a gente tem uma visão mais pro futuro. Então, dito isso, você vai definir. Já fica mais fácil, a gente vai deixar, põe aí a tabelinha de novo, viu? Pra mim, curto prazo até cinco anos, médio prazo de cinco a oito anos e longo prazo de oito a trinta anos. Tá legal? Olha lá, curto prazo, eu coloquei um exemplo aqui. Curto prazo, reserva de emergência. Então, você coloca ali de repente, vai começando, vou pôr ali dez mil reais no começo, vou aumentando. Médio prazo, seis anos, viagem dos sonhos. Então, você tem ali um outro dinheiro, um outro objetivo. Longo prazo, daqui 20 anos, 15 anos, minha aposentadoria. Outro tipo de investimento. Tá legal, pessoal? Agora, quanto que eu sei, vou falar algo aqui muito importante. Carol, como que eu sei o quanto eu tenho que investir a partir de hoje, pra de repente ganhar dez mil reais daqui dez anos? Carol, quanto que eu tenho que investir hoje, economizar, investir, pra ter uma aposentadoria daqui 20 anos recebendo quinze mil reais por mês? Como é que você vai fazer isso? Com uma ajuda que eu vou te dar. Um presente que é uma planilha gratuita da liberdade financeira. É de graça, super simples, fácil de mexer. Vou deixar o link na descrição da planilha gratuita. Pra você, e é gratuita pra você fazer essa conta, pra te facilitar. Quanto você tem que investir hoje, pra amanhã você ter X, dez anos, quinze anos, o tempo. O tempo você vai escolher e o dinheiro que você precisa ter pra economizando pra saber isso. Tá aí. Clica aqui, planilha gratuita da liberdade financeira. Agora, passo número dois. E aqui tem muita gente que realmente tá começando e não sabe e não tem problema nenhum. Porque a gente tá aqui pra isso. Abre uma conta numa corretora. Taxa zero. Por quê? Você vai ter ali na corretora vários tipos de investimento. Tá legal? E não é difícil, meu amor. Não é um bicho de sete cabeças. Tem corretoras aí de confiança. Tá legal? No mercado. Taxa zero. Principalmente pro iniciante. Que vai começar ali a investir na bolsa. Opa, taxa zero de corretagem. Pra não gastar, né? De repente você vai gastar ali, vai investir. Você já gasta o dinheiro que você poderia ter evitado. Então, existem várias corretoras hoje, tá gente? Com corretagem gratuita, que é muito importante. Tem aí Rico, tem a Clear, Toro, tem o Banco Inter, tem o Modal. Tem várias pra você investir. Tá legal? Agora, o que que você faz? Carol, como é que eu escolho uma corretora boa? Qual a diferença entre elas? Primeiro, suporte de atendimento. Isso aqui é muito importante. Porque o iniciante, muitas vezes ele precisa de ajuda. E ele vai recorrer a um suporte. Então, tem que ter um bom suporte. Segundo ponto, facilidade de mexer no aplicativo. Carol, olha, meu aplicativo, ele é mais fácil pra mim comprar, vender, pra eu me localizar ali nos produtos? Tranquilidade, plataforma mais simples. E a instabilidade. Por quê, pessoal? Vou contar aqui o que já aconteceu. Às vezes você vai lá comprar ações numa corretora e, de repente, não está funcionando naquele momento. Tá fora do ar. Então, veja isso também. Isso é muito importante pra que você faça ali seus investimentos na hora certa, que funcione, que tenha um bom suporte. Vamos fazer o seguinte, Ana? É uma pergunta que muita gente faz. Coloca aqui embaixo pra gente qual a corretora que você usa. Qual corretora você usa, qual banco, enfim, que você utiliza pra fazer seus investimentos, pra colocar seu dinheiro. Vamos colocar aqui embaixo qual é a sua corretora? Compartilha aqui, porque muitos amigos, colegas aqui querem saber. Tem muita concorrência hoje no mercado, tá, gente? Então, tem minhas corretoras que tem que se mexer, usar da tecnologia e abraçar a gente que tem competitividade, tem gigantes aí no mercado. Agora, o terceiro passo é montar a reserva de emergência. Pessoal, esses quatro passos tem que seguir. Abrir minha conta na corretora. Beleza, agora eu vou fazer uma reserva. Vou começar por onde, primeiro passo, coloca aí, primeiro passo do bom investidor, reserva de emergência. Que é o que eu falei. É pra manter a sua tranquilidade, é pra você saber se livrar de imprevistos, ter dinheiro ali com liquidez, de fácil acesso, pra pagar suas contas. E como é que você calcula essa reserva? Você faz a soma de todos os seus gastos, tá legal? Claro que pode mudar um mês ou outro, sim. Então, você põe seus gastos fixos. Ah, escola do filho, conta de luz, conta de água, enfim. Aluguel, condomínio, você coloca tudo ali e soma. Carol, deu 10 mil. Pelo menos, pessoal, seis meses na reserva. Mas aí, Carol, vou ter que ter 60 mil pra começar a investir na bolsa? Não, você vai colocar a sua reserva, sempre pensando, se eu tenho mil reais, eu vou investir 800 na minha reserva, os outros 200 eu vou dar uma riscada, vou colocar ali na bolsa em setor perente. Então, não precisa você ter a reserva feita pra começar a investir em investimentos diferentes. Você tem que fazer a sua reserva, faça a emergência ali e também pode dar uma diversificada com menos, obviamente com menos valor. Tá legal, pessoal? Com menos risco pra quem tá começando. Aonde? Investimentos que tenham liquidez. O que é isso? Que você tenha um acesso rápido. Carol, quebrei meu carro, preciso de dinheiro daqui a dois dias. Opa, tem minha reserva. Carol, infelizmente. Poxa, aconteceu um acidente, tenho que ficar sem trabalhar um tempo. Tenho ali a liquidez, tenho dinheiro pra me manter por um tempo. Tá bom, pessoal? Então, isso é um passo muito importante. Aonde? Coloca aí pra mim, Rê. Tesouro Selic, tá certo? CDB de liquidez diária, tem que ser de liquidez diária. E aí, tem gente que tem um fundo, né? Tá ali no fundo de renda fixa do banco. Enfim, que é taxa zero. Tem que ser taxa zero. Tá legal, pessoal? E é esses que você vai usar, que tá disponível ali pro resgate. Se você precisar, tá legal? Não é em cripto. Não é em ações. Assim, eu sempre falo, na maioria dos meus vídeos, reserva de emergência na renda fixa. Não é em ações. Não é em fundos imobiliários. Ah, mas aquele fundo é mais constante, ele oscila menos, é mais seguro. Não. Tá legal? E o quarto passo é você investir, montar uma carteira para longo prazo. Ok? Sempre pense isso porque você vai aportar constantemente, vai te ajudar ali numa estratégia, você vai definir uma estratégia, né? Ou seja, por exemplo, Carol, eu quero ter 80% na renda fixa e 20% em renda variável. Ok, já sei. Agora, dentro dessa renda variável, quanto por cento eu quero ter em fundos imobiliários? Carol, 10% em fundos imobiliários e 10% em ações. Você já tem uma estratégia, mantém a estratégia, rebalanceia a carteira de acordo com isso. Então, veja, eu separei uma lista de ações e setores que você pode montar uma carteira. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha? O que eu coloquei aqui? Com R$100,00, Copel, que hoje está R$9,14, uma ação. Sapri 4, que é a Sanepar, hoje R$4,68. Itaúsa, hoje R$9,08. BB Seguridade, R$32, aproximadamente R$32. E vivo R$44,23. Olha lá, essa carteira, além que ela vai te pagar dividendo, que é muito importante, que é uma parte do lucro da empresa, olha a carteira, R$99,20 volta pra mim. Hoje, com R$20,00 você investe na bolsa. Hoje, com R$50,00 você investe na bolsa. Eu estou te provando aqui, com R$100,00 como é que você pode investir. Pessoal, não é pra brincar na bolsa, fazer trade. Ah, vou vender hoje, aí amanhã eu compro de novo. Minha mãe vem, cuidado, cuidado. Eu vejo muita gente falando, ah, eu vou sair da minha, do meu emprego, vou virar day trade. Pessoal, cuidado aqui, tá legal? Não é, eu não sou a favor de day trade. Ah, mas tem pessoas que sabem fazer. Poucas. Aquelas que estudaram, que sabem, sabe, normalmente aquelas que precisam ficar em mesa de banco, trabalhando muito. E mesmo assim, elas podem errar. Você que tá aí, meu amor, que não tem tempo, bolsa não é pra brincar, bolsa não é cassino, bolsa não é aposta, bolsa é investimento. Tá legal? É pro futuro, é pra você investir com calma, disciplina, constância, elegância, sabe, tranquilidade. Então, tá aí, hoje eu trouxe essa carteira com cem reais. E você pode começar sendo conservador, você pode começar por ações do setor perene, não tem problema nenhum. Carol, eu vou começar, eu quero ter um banco, eu quero ter uma elétrica, eu quero ter uma empresa de saneamento. São três setores perenes, que eu sigo ao menos. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Você tá ali em setores mais seguros, você tá começando, pô, eu escolhi um banco, bom pagador de dividendo, escolhi uma elétrica, tem elétricas que pagam bons dividendos, saneamento, setor perene, quando a gente fala perene, é que todo mundo utiliza. Então, tá tudo certo, não precisa começar, né, Renan, aquelas bomba relógio, sabe? Vou começar na bolsa, aí começa com qual a ação? Mas são... Qual a ação é isso? Não, o cara vai lá, vai lá, não, vou começar. Tô batendo, tô começando, aí vai lá e põe três ações que são, tipo, mega arriscada. Pra quê, criatura? Pra quê que você vai fazer isso? Faz o arroz e o feijão. Não, eu vou pôr na Oi, tudo na Oi. Nós vamos tomar xinga aqui, tem gente que torce pela Oi. Eu também, mas eu não vou colocar todo o meu dinheiro na Oi. Então, pés no chão, certo, Renan? Sim, claro. Tranquilidade. Tem que ter... Tem que ter necessidade de colocar. Não é divertido, tem que ter qualidade. Elegância nos investimentos. Tá certo, mamãe? Então, defina seus objetivos. Defina suas metas pra você saber como é que você vai chegar lá. Carol, quero juntar 10 mil. Tá, como? Gastando tudo no bar não vai dar. Então, saiba fazer, criaturinha, seus objetivos. Metas alcançáveis, lógico. Não dá pra gente falar, quero juntar 10 mil. Mas dá quanto tempo? Daqui 10 dias. É complicado. Então, tem que ser meta alcançável. Lembrei de um negócio. Tem que falar, não tem uns custos de coach. A pessoa fala, qual a sua meta? Meio milhão. Como? Em 5 meses. Como? Fazendo o que? Gente, tem que ser alcançável. Tem que ser, né? Realista. Realista. Isso é muito importante. Tá bom? A gente aqui é otimista, gosta de trazer, mas a gente também tem que ser realista. Pra que todo mundo saiba como encaixar ali. E dá pra começar com pouco. Como? Eu te expliquei aqui. Por onde? Te dei exemplos. Tudo isso é pra você saber investir. E eu te mostrei aqui com 100 reais. Tá certo? Agora, tem pessoas que querem começar e tá certo. Como eu começo? Quer começar aqui falando, poxa, eu quero escolher as melhores ações. Eu quero escolher os melhores fundos imobiliários. E tem que estudar. Isso é fato. Então, gente, aqui sempre tem conteúdo gratuito. Sempre vai ter. Eu vou trazer sempre. Mas, eu tenho a minha comunidade. Que é a comunidade, eu vivo de dividendos. Tá legal? Não é curso. Ah, Carol, eu vou pagar um curso. Não. Lá dentro tem mais de 120 aulas. Desde renda fixa até renda variável. Como declarar imposto. Criptomoeda exterior. Tem tudo. De graça. Acessa lá. Tudo lá. É uma comunidade. Você vai ter mentorias comigo. Ou seja, encontros pra eu puxar tua orelha. Pra saber investir. Quais são as ações que eu tô comprando? Quais são os fundos imobiliários que eu tô comprando? Vou trazer um estudo. Por que eu tô colocando na carteira? Tem sim uma carteira recomendada. Pra quem tá começando. Pô, os analistas da Norde, que são grandes, fizeram ali uma carteira recomendada. De ações, fundos imobiliários. O que comprar, o que vender. Preço alto. Tudo isso você vai ter lá dentro. Tá? E aí você vai ganhar a planilha também de centrais bônus. Que é uma planilha completaça de rebalançamento de carteira. Pra você saber como é que tá a estratégia. Qual que eu preciso comprar esse mês. O que eu não preciso. Tá legal? Tem essa planilha de rebalanceamento. E tem também a planilha de organização financeira. Super simples de mexer. Super prático. E que tem que ter. Tá legal, meu amor? Então, vou deixar aqui um link que é da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Carol, quanto que custa? Muito justo. A gente fez ali uma coisa muito boa pra vocês. Um preço super justo pra você estudar comigo, com o André Diz e com outros convidados. Outros experts que a gente traz aí de áreas pra você que gosta de estudar exterior. A gente traz tudo isso. Isso é uma comunidade. Inclusive, não é minha. É sua. É nossa. Tá legal, pessoal? É mentoria que eu puxo a orelha. Tem que puxar. Senão, já viu. Vocês ficam muito acomodados e não pode. Tem que puxar a orelha. Tá aqui na descrição. O link é só clicar. Carol, eu entrei. Eu tenho garantia? Sim. Sete dias. Sete dias não gostei, não encaixei? Não tem problema nenhum, meu amor. A gente devolve o seu dinheiro. Tá bom? Pra você ficar tranquilo, tranquilo. E eu sempre falo, pessoal. Quem investe, o futuro agradece. Lembrando, comenta aqui embaixo com a gente. Qual é a corretora que você utiliza? Põe aqui embaixo. Você gosta? O que você acha? O atendimento é bom? Compartilha aqui. Tem muitos colegas que querem abrir com. Pra confiarem mais. Tá bom, gente? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Um beijo de luz. Quem investe, o futuro agradece. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.